Fala família do rádio, tranquilo? Como conseguir os primeiros ouvintes orgânico para a sua rádio? Vou falar sobre isso nesse vídeo, mas antes, se você está pensando em montar ou profissionalizar a sua web rádio, entra aí www.redesuaradio.online. Pessoal, está uma super promoção lá de combo web rádio e web tv para vocês. Quer ver como que fica? Entra lá na minha rádio pessoal, www.radio027.com.br Agora, como você vai conseguir os seus primeiros ouvintes orgânico? Primeiramente, orgânico é quando você não investe, você não paga uma publicidade para ter essa audiência. Quando o nome da sua rádio começa a andar sem você fazer um investimento financeiro, tá? E a primeira coisa que você tem que entender, antes de você ir para a rua divulgar a sua rádio, é sentir se ela está pronta para o mercado. A rádio sempre vai ser uma evolução, você sempre vai estar evoluindo a sua rádio, melhorando, e conforme for o desenvolvimento dela, o investimento vai ser maior ou menor. Como a gente fez agora na rede, sua rádio, na nossa empresa, nós achamos melhor o quê? Pegar servidores dedicados, servidores próprios, tanto de hospedagem, tanto do stream, stream próprio nosso. Por quê? Começou a crescer, a demanda foi grande, e ali como nós estamos trabalhando com muitas rádios FM, que tem um volume de audiência muito grande, alguns painéis, não estou falando que não tem, tá, pessoal? Começa a dar uma bugada nisso aí. Então, nós preferimos já montar a nossa estrutura para poder oferecer um serviço de qualidade. E assim, se Deus quiser, vai ser com a rádio de vocês. Quando você começar com a sua rádio, você começa a ter um volume de audiência maior, você começa a ter muito comercial, você vai precisar de gente para te ajudar, por isso que eu bato muito aqui na tecla, a rádio tem que ter um retorno financeiro, ou nem que seja você, todo mês, investir um dinheiro ali para poder crescer a rádio, tá, pessoal? Agora, como você vai conseguir isso no início sem dinheiro gratuito? Começou, já definiu o nome da sua rádio, já começa a trabalhar as redes sociais. Primeira coisa, eu costumo falar muito, a gente coloca várias redes sociais no site, você não precisa ter várias, você pode trabalhar com uma só, focar em uma rede sociais ou duas, e começar a alimentar essas redes sociais na sua rádio, e sentir o momento. Saber que quando for parar a rua, começar a divulgar mesmo a sua rádio, se ela está pronta para ir para o mercado. É isso aí que eu vejo muita gente pecando. Não adianta, tem gente que pega a rádio, acaba de pegar a rádio, no mesmo momento já começa a divulgar para todo mundo. Pessoal, isso queima, porque quem vê que não está legal, ou está faltando alguma coisa, ou não tiver, às vezes pode estar uma programação muito legal, mas não tiver o público-alvo definido, não tiver o propósito da rádio bem definido, você vai queimar, vai se queimar no mercado, assim também na venda, e isso acontece. Então, assim, primeira coisa, está com a sua rádio, sente, pô, minha rádio está bacana. Eu vejo muita gente vendendo aí, e aí eu me orgulho muito do trabalho que nós temos na rede, sua rádio, tem a sua rádio em cinco minutos. Pessoal, você vai ter uma playlist lá que você pode colocar música. Agora, rádio é uma construção, todo o conceito de rádio. Nós estamos nos baseando no rádio convencional, e tem toda essa programação, e aí voltar a falar, orgulho muito do nosso trabalho, porque a gente sabe que rádio depende muito mais do que isso. A gente tem até um mantra aqui, que a gente fala rádio além do streaming, porque você precisa muito mais de um streaming para ter uma rádio, precisa de ter um trabalho ali, precisa de entender o seu público, precisa de entender o propósito da sua rádio, para depois você começar a divulgar a rádio, saber para quem você vai falar, como você vai falar, com a pessoa certa, tá, pessoal? E tem muita gente que está montando rádio e não tem o próximo passo. E aí, como eu estava falando da nossa empresa, e aí, você tem um streaming, beleza? Agora, fazer esse streaming virar uma rádio, como você faz isso? Como você vai conseguir fazer? E na nossa empresa, graças a Deus, a gente consegue fazer isso aí, a gente dá todo o suporte, não só do streaming, mas também a gente começa a mostrar para vocês uma programação musical, a gente, eu amo rádio, estou sempre falando de rádio, se alguém entrar em contato com a gente, vai ser eu que vou atender. Muitos clientes, a gente conversa de madrugada, três horas da manhã, a gente está conversando, falando sobre rádio, que eu amo rádio, eu respiro rádio, e eu sei a importância do rádio. Estou dentro do rádio desde os meus 14 anos, hoje eu estou com 32 anos, 42 anos, perdão, 42 anos, então, esse tempo todo dentro de rádio, eu entendo o que é rádio, entenda a importância que tem o rádio e que nós devemos ter essa importância também. Sei que o rádio não é somente um streaming, e você precisa entender isso, começar a montar a sua programação. Por que eu falo isso? Um exemplo, se a sua rádio é gospel, saber para quem você vai mandar as pessoas, não adianta mandar se a sua rádio é sertaneja para um cara que gosta de rock, para um cara que é gospel, não vai ouvir, sabe, pessoal? Então, isso aí vai te ajudar muito. E aí, a partir desse momento, quando você entender a sua rádio, porque os iguais se atraem. Então, se você faz a sua rádio para um certo público, aquele certo público vai se identificar com o seu conteúdo, porque você faz parte desse público, e o público faz parte desse assunto que você está falando aí, se torna interessante a sua rádio. Então, a primeira coisa que você fazer é você entender para quem é a sua rádio, como você vai fazer, e trabalhar suas redes sociais, e fazer o que eu estou fazendo na Rádio 027, buscar apoios. O que é isso? Troca de conteúdo. Eu estou com um portal, montei uma parceria com um portal de notícias aqui da minha cidade. Então, é interessante, é interessante, porque ele é de turismo. Então, caso, aqui tem vários portais que bombam, que é portal que coloca notícias, acidentes, essas coisas. Só que não é o público. Meu público é jovem. Não é esse público que eu estou buscando. Então, qual que casa mais? Ali eu teria mais visibilidade? Visibilidade? Beleza. Mas não é o tipo de público que eu estou buscando. Claro, todo mundo pode ouvir minha rádio, é para todo mundo. Mas esse trabalho eu tenho bem definido. Então, fui atrás de alguém que trabalha com turismo. Por quê? É um conteúdo leve. Porque minha rádio é jovem, é uma rádio alegre, é uma rádio para cima. Eu não tenho noticiários na minha rádio. Então, casa melhor. Não estou falando de conteúdo melhor ou pior, tá, pessoal? Todos são muito importantes. Só que você tem que decidir um lado. Esse cara que fala bem assim, ah, eu vou jogar nos dois times. Não funciona isso. Eu tenho que jogar em um time só. Não, eu sou aqui, o meu lance é entretenimento. Então, vai no entretenimento, vai fundo, procura quem é do entretenimento e é isso que eu estou fazendo. Então, busquei essa parceria. Busquei uma parceria também com o meu amigo, que tem um mini trio aqui. E tudo que eu vou fazendo aqui, pessoal, da minha rádio, eu vou compartilhando também nas redes sociais. Eu estou falando o que eu estou fazendo para mostrar que dá para fazer. É a realidade. É muito fácil eu chegar aqui e ficar viajando numa ilusão para vocês. E vocês conhecem as rádios que eu já tive web, desde o rádio convencional. E, ô, tem muita gente do rádio convencional, às vezes apanha muito em rádio web também. Não é porque tem experiência em rádio convencional que vai tirar de letra rádio web, tá? Tem as suas particularidades a rádio web. E, graças a Deus, eu tenho aí rádio web. Eu venho desde a Estação Guará, Rádio Cidade Saúde. Agora, o projeto é totalmente diferente dos outros, que é um projeto com pouco investimento, esse da 027. Estou fazendo e estou mostrando para vocês, tá? Então, assim, consegui essa parceria com um amigo meu do Carro de Som. Ele tem um mini trio, que é esse mini trio, né? Que tem palanque, esse negócio. Vai colocar um adesivo lá da rádio e eu vou colocar o anúncio dele na rádio. Fechei também com um site aqui de, tipo, uma coluna social que vai sacocando a minha marca lá e eu vou divulgar a marca deles também. Então, nesse momento, agora, eu estou buscando essas parcerias. Por quê? O próximo passo é ir atrás dos meus patrocinadores já, porque eu já vou ter uma base de pessoas que conhecem a minha rádio. E por que que... Tem muita gente que tem muita audiência e vincula muita audiência com venda. Pessoal, busca primeiro na divulgação as pessoas, como eu falei, do seu segmento e depois para quem você vai vender dentro do segmento. Eu tive rádio aqui com muito mais audiência, que era a Rádio Cidade, tinha muito mais audiência do que a Estação Guará, mas na Estação Guará eu ganhava três vezes mais do que eu ganhava na Rádio Cidade. Por quê? Porque o público era mais fechado, a Estação Guará era uma audiência mais local, então tinha mais relevância na Estação Guará. Era muito no meu município, era muito local a rádio, tinha muitos comunicadores locais na rádio, então isso atraía muita audiência local. Apesar que não era tanto igual a Rádio Cidade, que tinha uma audiência muito legal aqui na cidade, tinha muita gente que ouvia, mas tinha muita gente fora também. Então a minha mídia era mais cara, três vezes mais, como eu falei, e eu ganhava muito mais com uma rádio que tinha menos audiência do que com uma que tinha mais. Isso eu tô falando de rádio web, tá, pessoal? Então, assim, então define bem o seu público, tenha certeza pra quem você vai falar, e começa mandando. E aí quando você tiver certeza, você vai buscando primeiro essas parcerias. Por que que eu gosto, por que que eu não mandei primeiro pros meus amigos e primeiro estou indo nas parcerias? Porque hoje eu posso falar, ó, já tem uma parceria aqui com o Guarapari Virtual, que é um site, um rapaz que faz live na rua, tem um site muito bacana, muito tradicional na cidade, então tem muito respeito. Aí eu falo, ó, o pessoal da Orla Setiba também tá junto com a gente nesse projeto. Então eu já vendo já pros meus ouvintes que é um negócio bacana, que tá bem montado, que tem pessoas relevantes fazendo parte desse projeto. Vamos fazer a cobertura do motambike, colocar parceiro oficial do evento de motambike aqui da cidade. Então essas coisas, quando eu vou falando, eu já chego pras pessoas até pra falar, cara, ouve a rádio aí, é bem interessante, você vai gostar bastante, é um segmento tal, tem isso, tem aquilo, fulano tá junto, e eu já jogo essas pessoas pra quê? Pra dar credibilidade na minha rádio. A mesma coisa na hora da venda, quando eu for oferecer pra alguém, se eu for oferecer agora a minha rádio, tem um preço. Se eu for oferecer depois com essas parcerias, falar, fulano já tá, ciclano já tá, já tem isso, já tem aquilo, eu já tenho um produto montado pra mostrar mesmo estando começando. E isso aí, pessoal, entrou um patrocinador seu, entrou um anunciante, aí sim você pode tirar uma parte, começa a fazer um tráfego pago na sua rádio, aí é bacana, mas no começo, faz dessa forma, trabalha suas redes sociais, mas tenha certeza que a sua rádio tem que estar pronta, tá, pessoal? E se você precisar de uma empresa que vai te dar todo esse suporte, desde o início da sua rádio, até a comercialização, que eu costumo falar, é um circo, a comercialização você fecha, você começa montando a sua rádio, a sua programação, a sua audiência, e depois você fecha com a venda da sua rádio, porque aí sim você vai começar a poder investir na sua rádio e fazer a sua rádio crescer. Tá bom, pessoal? Um abraço, quem com Deus, papai do céu, posso te abençoar bastante. Tchau, tchau.